É que ali não era cidade, né? Não, ali era a realidade passada desde a linha do trem. É. Não, ali era mato. O shopping era de uma varga. Um pré-jão, né? Um pré-jão, assim. Não tinha nada. Depois que... Aquele condomínio ali era fazenda. Os R's ali. Eu não sei. Eu não sei que não. Mas isso vai ficar além do que um tempo que agita tudo. E os outros. Parece que o pão pra terra não começa a apontar mais também. Ah, mas é que tudo? Aqui não consegue, hein? Se quiser, acabou daí. Esse aqui é muito difícil. Nossa, que mal. Que fireda a frisirinha...